Pra você que tem bom gosto, pra você que quer deixar sua casa bonita, pra você que procura quadros, pôsteres, gravuras, molduras, o lugar indicado é arte própria. Eu sou suspeito, você acha que é legal aqui? É linda essa loja, é um encanto. É o maior servo da galáxia, quando a gente fala isso a gente não tá mentindo. É porque tem tudo aqui, pra quem quer rústico tem também, né? Não tem loja maior do que essa na galáxia. É verdade. Essa linha que ele tá mostrando aí, agora vamos mostrar esse quadro do Lichtenstein, 49 reais. Muito bonito, diferente. Tem várias opções, bem legal, né? Legal, agora Feng Shui. E essa linha Feng Shui pra dar sorte, harmonizar o ambiente, energizar, ó, 10 reais você encontra no infinidade. São lindos, lindos. Você dá presente, né? É, pode comprar de montão pra presentear no final do ano, muito bom. No final de ano. É, pode comprar agora, guardei, não comprei os quadrinhos aquela vez de anjinho e não dei de presente. Verdade, ó, essa palha que ele tá mostrando é de aquarelas, né? É o maior servo de aquarelas do Brasil, lembrando que essa loja aqui da Rua Turiaçu é a única loja da rede que fica aberta no domingo. Depois tem o da Cardoso de Almeida, da Gabriel e a loja nova que é a maior sucesso, a Vinda Moacir, isso, na lateral do Shopping Virapoela, a Vinda Moacir, um sete e cinco, tem. E o telefone é 3864-2971, só falta você vir pra cá pra arrumar tua casa. É uma galeria de arte. É uma tua casa, é isso aí. Beijo.